Quando você diz que me quer Dói no coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer fazer tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor No meu pensamento ficou Será que nem um momento sente o mesmo Quem ama quer estar sempre perto Quem quer fazer tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor No meu pensamento No meu pensamento ficou Será que nem um momento sente o mesmo Amor? Quem ama quer estar sempre perto Amor? Quem quer fazer tudo pra dar certo Amor? Se era pra ser assim Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu Me seduziu Me seduziu Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Mas comigo não ficou